Seu nascimento, e ele então se torna um grande músico, o ídolo que vem no final dos anos 60 Esse cara é Roger Walters Em 1979, escreveu um conceito que nada mais é do que a amargura que tem em seu peito E viver sozinho e isolado E ele traduziu isso construindo um muro e se cercando de tudo o que acontece lá fora Vamos, que eu amo Oh, oh, oh Little men, no education Tchau. 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 Senhoras e senhores, com vocês, Hélix. Tchau. 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 Tchau.